Esquecendo o calor do seu beijo, virou tudo momentos Que você foi, mas ainda me lembra Fala aí seus variados, já fala aí seu nó da gangue Regala pela morte, clique se quer compartilhar, já desce, vou dar um like E se demora, trago pra vocês mais um som em canal do moleque bãozinho Aí pra vocês, moleque bãozinho, não lembro mais Produzido por arroba edubits, aí 5, 5, 4 Canal, aí bãozinho oficial em 3, 2, 1 Corrente brilhando, o relógio estralando, o copo de cofre como sempre cheio E nós armado, até hoje a gente traz a minha consciente Let's get Amor, o que você teve que partir? A dor que ainda assinou, ainda tá aqui Histórias e sonhos jogadas ao vento Toda nossa história, confesso, nem lembro Toda liberdade tínhamos na cama, confesso, não lembro Toda palhaçada que você sorriu, eu juro, nem lembro Eu já não lembro mais De você no quinto, sorrindo e correndo Eu sei que não dá mais Eu te perdi perdão e voltando Eu sei que errei demais Mas eu não sei que não foi o meu E eu, você se afastou demais De muito amor fora, nem teve esse Não dá pra voltar atrás Mas, todos esses momentos, com o tempo eu fui esquecendo O calor do seu beijo, virou todo um momento O que já se foi, mas ainda me lembro Amor, o que você teve que partir? A dor que ainda assinou, ainda tá aqui Histórias e sonhos jogadas ao vento Toda nossa história, confesso, nem lembro Toda liberdade tínhamos na cama, confesso, não lembro Toda palhaçada que você sorriu, eu juro, nem lembro Eu já não lembro mais 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 E está aí seus variados Som do moleque Bãozinho Não lembro mais Pelo jeito o moleque Sofreu uma ilusão amorosa E fez esse som Na bad aí Na sad Chegando aceletrado aí Embaixo do chuveiro Ou fumando um baseado Certeza que o moleque estava triste E fez esse letrado aí Não lembro mais Moleque O som está insano O beat suave A voz suave Encaixa perfeito do beat da voz Progresso no caminho Continua na caminhada Continua no corre Não esquece do vídeo de treto Do nosso moleque Marja nos projetos aí Não deu certo no amor Foca na música moleque Vai que dá boa E nós estamos aqui Para fortalecer Projeto tudo nosso Nada deles Não esquece Projeto tudo nosso Nada deles Canal variado Feito para fortalecer E ajudar vocês aí Moleque Mais um hit E mais um som pesado Então, vamos lá Tchau 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 Tchau